E o Dica Super Recomendo está de volta cada dia que passa melhor este quadro que dá dicas gastronômicas, culturais, aonde ir, com quem ir. Bom, enfim, o Dica Super Recomendo está de volta cada dia que passa melhor. Bom, o primeiro, olha, hoje o Super Recomendo vai fazer um roteiro gastronômico porque vocês sabem, né? Comida é uma das melhores coisas da nossa vida. E quando a gente come com prazer, com emoção, com a delicadeza, quando a comida é ao lado de pessoas que nós amamos. Teve até um filme que fala muito sobre isso, chama Com Água para Chocolate. E tem outro aí com meia, enfim. Hoje já existem filmes falando da importância da boa alimentação. Porém, um dia desse, eu estava jantando em um restaurante aqui, muito agradável, aqui na Orla da Sarney, quando de repente eu encontro quem? Ele, César Brito. Você imagina encontrar um poeta, né? Bom papo. E minha noite foi maravilhosa. Por quê? Comer bem, ao lado de pessoas com um bom papo, uma comida deliciosa e um bom drink, tornou minha noite maravilhosa. E aí ele me entregou esse livro, olha, César Brito, Curtidas. E aí ele pegou tudo o que ele posta, mais importante, que ele considera, na rede social e postou esse livro. César, beijos, meus amores. Meu amor, entendeu? Então, muito obrigada por esta noite gastronômica ao seu lado e você ainda contando causas e poesias. A noite foi maravilhosa. Enfim, vamos à minha primeira dica gastronômica. Olha, gente. Restaurante Solo. Ali com a linda vista da praia da Aruana. Marcelo, meu chefe, chefe de cozinha. Beijos, viu? Você e toda a sua equipe tão simpática aí do Restaurante Solo. Ah, ah, zodíaco Jorge Lins. Jorge, meu querido, o melhor diretor de teatro do Nordeste. ou ovo da terra, nem fala aqui de Sergipe, né? Ah, Jorge. O zodíaco, para vocês que não sabem, eu gravei lá o primeiro programa do Super Recomendo. Foi eu, Wesley, Britã e Maximiliana na época. Ficou um programa... O Jorge disse, vem pra cá que eu vou fazer... A gente faz uma entrevista e ele me deu dicas muito importantes. Foi lá no zodíaco. Jorge, o seu zodíaco é maravilhoso. Aonde acontece, inclusive, a entrega do sanfona de ouro. Que eu já ganhei o sanfona de ouro. Votação feita pelos internautas. Jorge, ó, receba meu beijo. Te amo, viu? O zodíaco é maravilhoso na orla por do sol. Pirão de camarão do restaurante Calumbi. Agora também aonde? 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 No bairro Siqueira Campos. Porque o Calumbi, né? As pessoas reclamavam muito da distância. Mas agora está ali no Siqueira Campos. Restaurante... Tô até sentindo aquele camarão. O cheiro. Aquele pirão. De dois quilos mais gorda, né? Não. Porque a gente sai de lá dois quilos mais gorda, precisando voltar a pé, correndo de preferência. Restaurante Calumbi, não sei o que, era Campos. Eu super recomendo. Vamos agora à próxima... Eita, que hoje a produção... Não! Vocês não estão entendendo. Botou aqui roteiro para todo tipo. Hoje ela caprichou, viu? Hoje ela caprichou. Fui reclamar e ela... Pois agora ela vai ver essa magna quando quer. Sabe? Essa produtora. Restaurante Gralha Azul. Ai, como eu amo churrasco. Gente. Ai, ai. Amo carne. E o Gralha Azul é maravilhoso. Ali na Orla da Atalaia. Se acabem no churrasco. Eu amo. Olha, eu sei que os vegetarianos existem, os veganos. Tudo, 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 tudo. Eu como. Cinco anos depois eu tô com fome. Gente, não resiste, aquilo não resiste, não. Eu falo com propriedade. Porque minha irmã, minha irmã adora comida vegetariana. Aí eu vou pra lá. Ela que come, os cílios também come. Aí eu fico comendo. Aí eu digo, Nina. Ela faz diga, tia. Nina, eu tô com fome. Já comendo. Ela, também. Me perdoe. Aí eu, tem nuggets nessa casa. Péssimo exemplo, né? Porque é fritura. Gente. Com todo respeito. Uma carninha é uma carninha. Amo. Tem muita comida vegetariana que eu amo também. E eu faço. Mas, falar a verdade, não me sustento. Nada contra. Aí eu boto, assim, uma comidinha vegetariana. E um frango. Aí boto, com uma comidinha vegetariana. E uma carne. Que é um complemento ou outro. Entendeu? Então, restaurante Gralha Azul, na Orla da Atalaia. Super recomendo. Como não super recomendo? Ai. Não. Tuim, tuim, cadê você? Nunca mais eu lhe vi, meu amor. Estou em falta com você, viu, tuim? Tuim, você chega lá, ele está lá todo vestido. Com aquela roupa de chefe, aquele chapeuzão. Pense numa comida deliciosa. Como todo bistrô, a comida vem assim, né? Tem que ter um... Vai com menos fome, né? Mas é uma comida deliciosa. Naqueles pratos, assim, tão bonitos. A gente come, fica imaginando e desejando. Tuim. Tuim. Que tempero? Que é aquilo que você faz? Hoje, o bistrô do Tuim está na linda vista do rio Vazabarris. Olha. Com o deck na frente. Você olha aquela vista. Veja que delícia. Você sai, tchan. Passa ali, vai para o rio Vazabarris. Pega o mosqueiro, né? A orla, só passa. Aí entra. Não, é... É. Aí, você vai para o Tuim. Veja. Com uma companhia maravilhosa. Comer a comida de Tuim. Tomar, para quem bebe, seu vinho, seu prosseco. E para quem não bebe, um suco, um refrigerante, uma água de coco. Aquela vista ali de frente. Minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa. Minha filha, meu filho, o que tiver, se você tiver brigada, obrigado, você faz as pazes longas. Você se apaixona, você volta apaixonado. Um serviço de Tuim. Com a comida de Tuim. E aquela natureza em volta. Você já sai dali, diz... Olha, nem você, você sai dali direto. Amo! Bistrô do Tuim, Tuim. Me amo, viu? Vou aparecer aí. Tuim falta você, realmente. Você já se encontrou comigo. Bistrô do Tuim. Rio Vazabarris. Super recomendo. Gente, olha, eu quero lhe dizer que depois dessas dicas gastronômicas, eu vou sair daqui do programa Super Recomendo, direto para um jantar maravilhoso com o Ronaldo e o Magno. Porque ela já fica assim. Se eu não for, porque é ciumenta, se eu não for, ninguém vai. Aí o Ronaldo fica. É porque ela é ciumenta. Mas pensem os dois. Se bicam. Mas eu amo todos os dois. Então, eu estou saindo daqui agora. Eita. E vou jantar. Porque um jantar com as pessoas que nós amamos e queremos bem. Não existe nada melhor. Espero que vocês tenham alimentado sua alma e sua imaginação. Pegue uma dessas dicas. Conheceu. Porque comer bem, meu filho, é tudo de bom. E quem tem sua mesa farta em casa, agradeça. E agradeço a Deus. Porque uma mesa farta é uma riqueza. Dica super recomendo. Fica por aqui hoje. Sempre ao som dele. Júnior Aragão. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri